Aí pessoal, fazer agora aqui a degustação do feijão de domingo né É o feijão aqui simplesinho mas tá muito convidativo viu Vou pegar feijão que tem carne aqui que tá dando mesmo Poxa, nem espaço pra pegar feijão mas Vou cavar lá no fundo o feijão, olha só Vou provar aqui pra ver se tá lá realmente aprovado né É uma calabrizazinha, aqui de feijão tá bom Deixa eu ver se não parece de carne de sertão aqui Eita, não sei nem aquele porco E agora meu Deus, é tanta carne que eu vou ter que pescar aqui agora Uma de cada carne de sertão aqui Eu não quero mais feijão não Carne de sertão aqui pro meu prazo tá cheio Então já peguei agora um músculozinho pra... Aqui ó, tá esperando já, olha ele aqui É um músculo Vou provar o músculo Calabrizazinha já peguei A orelha não vou pegar agora não que a orelha é meio joativa Esse aqui Esse deve ser também Chark Não, já peguei chark Não, já peguei chark Aqui é o ovo, um pedaço maior, um pedaço em músculo Vou pegar por etapa só pra provar Vou provar no sabor Tem muita carne aqui Tem uma cotoga, não vou pegar agora Tem orelha Não vou pegar agora Mas o muito importante é saber o... Aquele gostinho lá de feijão bom, né Mas tá com a cara boa Vamos ver aqui Se tá Deixa eu levar ali na sala A farinhazinha primeiro Vou levar meu garfo aqui Uma faquinha Vamos ver se tá aprovado mesmo Entendeu? Deixa eu levar aqui pra uma sala Eu vou degustar aqui A segunda feijada feita por O Joel Vou pegar aqui uma Uma americanazinha aqui Vamos ver se tá aprovado, né Pega lá aquele molho lá Aquele molho Sensacional que eu fiz ali Só pimenta a marabita E o molho eu não botei Bote uma Uma saladinha no molho E traga Pessoal, a cara tá boa A cara tá boa Não sei se vai Vamos ver aqui Textura boa Vou ter uma rodinha aqui embaixo Pra esquentar Que é muito quente A feijada tá boa Chegou aqui o molho Molho lambão, né É o conhecido aqui da Bahia Aquele molho lambão Cheio de salada, né E o molho embaixo Muita pimentinha Malagueita amassada É o conhecido molho lambão Vou provar aqui Já provei o sal Tá muito bom Agora botar o molho lambão Aqui vai funcionar Eu duvido A pessoa que come molho Tem alguma doença Duvido Mas não tem mesmo Nem corona pílva Nem corona Nada Molhozinho gostoso Eu botei um suquinho Olha de maracujá Né Também Hum Hum Olha Não é porque eu faço não Tá bom mesmo Vou ver aqui Tem que ter a farinha Esse tipo de feijóis sem farinha Não vai não Tem que não gosta Vai bailando Sem farinha Não vai não Bom pessoal Vou almoçar aqui Assine meu canalzinho aí Que quando eu vou passar uma novidade Se inscreva Aperte o sininho lá Pra receber notificações E vamos que vamos Pra frente Brasil